Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial que vocês vão ter que assistir porque é um vídeo que eu vou estar mostrando para vocês o processo da tatuagem, uma das tatuagens que eu tenho mais orgulho de ter feito gente, eu gostei muito do resultado pessoal, então se você não me conhece, eu sou a Aline Cristina e eu faço tatuagens há dois anos e cada movimento que eu faço na tatuagem, cada investimento, cada experiência que eu tenho na tatuagem eu mostro aqui nesse canal que é praticamente um diário de uma tatuadora que sou eu então se você for novo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? deixe o seu like, isso vai me ajudar muito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal olha aí o cartucho caindo na minha mão de novo gente enfim, estou usando a máquina Decalab, que é uma máquina maravilhosa, que eu estou amando usar essa máquina gente, maravilhosa mesmo, o cartucho de 3RL, tá bom? e é isso, ah, outra coisa, esse decalque foi feito à mão, tá bom gente? deu um problema aí na minha impressora, eu não estou conseguindo mais imprimir os decalques prontos, né? enfim, pessoal, comecei aí fazendo a marcação da grama, né? dessa graminha que vai dar o início dessa tatuagem fazer a base para colocar o elefante em cima então eu fui traçando as graminhas e fui preenchendo no miolinho, né? para não ficar, para dar aquele efeito assim de profundidade, né? não deixar apenas os risquinhos assim da grama então eu fui fazendo essa foto por conta da textura da pele do elefante, pessoal que é mais enrugada, né? é mais ressecada, tem um aspecto assim bem texturizado eu vou estar utilizando 70% aí do trabalho do elefante com a 3RL então a 3RL vai estar fazendo o trabalho de fazer essa textura que exige um trabalho assim mais cauteloso, né? essas rugas são bem encruadinhas, né? concentradas, assim eu não sei como explicar direito porém, eu acho que a 3RL foi a melhor escolha que eu poderia ter feito eu poderia ter utilizado também a 5RL daria para ser utilizado porém, como essas rugas, né? essas linhas, elas são mais fininhas e também a proporção do elefante ela é bem menor então os detalhes ficam bem menores também então, diferente se eu fosse fazer um elefante maior, né? como eu tinha feito esses tempos atrás eu fiz um elefante maior e eu usei a 5RL daria até para usar a 7RL para fazer os detalhes porque a proporção é maior porém, como o elefante é menor e para não ficar os detalhes assim na cicatrização encruados, né? não ficar assim juntar tudo e virar um borrão só então, eu preferi ter feito com a 3RL bom, gente estou fazendo aí o olhinho dele, né? e eu só faço a sombrinha mesmo deixo um vãozinho bem pequenininho de pele para depois eu colocar o branco aí eu coloco os cílios, tá? mesmo sendo um elefante macho os elefantes têm os cílios bem extensos, né? que é bem bonito bom, vamos lá para a textura da tromba e do elefante em si que eu fiz basicamente só com essa textura bom, gente a tromba do elefante ele tem muita ruga, né? muita textura então não tem como copiar exatamente do jeito que está na referência então eu vou fazendo algumas coisas assim sem padrão, tá? como isso daí, gente parece uns tijolinhos que um em cima do outro desregular às vezes muitas das vezes o perfeccionismo acaba atrapalhando, né? então nessa parte aí eu não tenho perfeccionismo de deixar as coisinhas tudo perfeito até porque não vai ficar com efeito realista, tá? então eu deixo tudo desregular mesmo para dar essa impressão de realidade, né? de, enfim naturalidade por isso que eu deixei o vídeo sem acelerar nessa parte, né? para vocês conseguirem ver tudo direitinho nos menores detalhes para vocês conseguirem pegar realmente como que eu fiz tá bom? então vamos lá eu divido, né? em partes essa textura como vocês conseguem ver eu faço uma linha que vai ser a base dessa textura, né? se vocês forem perceber tem várias linhas separando uma textura da outra que isso fica tem realmente na tromba do elefante, né? então eu faço essa divisão e começo a fazer essas texturazinhas que mais parece tijolinhos, né? quadradinhos enfim todos irregulares um do lado do outro então não se preocupe em ficar perfeito, né? ficar tudo do mesmo tamanho até porque não vai ficar legal se fazer desse jeito tem que fazer tudo desregular mesmo, tá? depois eu vou fazendo uma mini sombrinha com a 3RL mesmo só pra marcar porque depois eu vou vim com a RM por cima, tá? mas é bem de levinho porque a textura já está feita e eu não vejo necessidade de caprichar na sombra até porque senão vai perder essa marcação que eu fiz, tá? então é isso como o elefante ele é pequeno não é tão trabalhoso quanto fazer um elefante grande tem que ter muita, muita paciência pessoal pra fazer um por um tem que ter muita paciência eu achei a melhor forma pra mim, né? eu já fiz dois elefantes até hoje e o primeiro elefante que eu fiz foi um grandão né? que eu fiz no braço do cliente na parte de cima né? no bíceps porém na parte superior eu não sei como é o nome acho que é tríceps, né? enfim aí eu fiz o elefante lá foi gente foi nove horas de tatuagem só pra fazer o elefante porque é muita textura muita sombra muito enfim mas eu gostei muito do resultado em si, né? vou colocar aí a foto da tatuagem gente a foto não valorizou nada a tatuagem eu não sabia como tirar a foto né? dessa tatuagem então não valorizou quase nada a tatuagem não ficou assim impactante pessoalmente é muito bonita porém na foto não ficou legal né? quer dizer a foto em si não ficou legal não valorizou a tatuagem enfim foram nove horas né? que eu fiz o elefante bem grandão com o nascer do sol né? foi a primeira vez que eu usei a decaleb tá? creio que se fosse outra máquina eu demoraria ainda mais né? então pessoal se vocês forem perceber essa textura não é apenas na tromba do elefante né? ela também vai pra é... pras pernas é... na cabeça dele toda enfim é bastante textura que a gente tem que trabalhar é... depois eu vou depois de marcar a sombra né? a sombra não marcar a textura né? nas perninhas enfim aí eu vou marcando com a 3RL mesmo a sombra né? porque caso saia o decalque aí eu tenho lá a marcação da sombra é... agora eu vou limpar pra vocês verem direitinho como que tá ficando e dá pra ver que a sombra é indispensável né pessoal? é necessário colocar a sombra assim só colocar a textura não vai ficar com uma aparência bonita legal né? então é... mas sem exagerar na sombra pessoal é só uma sombrinha bem leve por cima da textura onde tem sombra mais escura eu capricho porém onde não tem aí eu passo bem de levinho então muitas pessoas me chamam no instagram me perguntando é... como que eu consegui evoluir tão rápido né? porque a minha evolução é realmente nítida com tão pouco tempo de tatuagem isso é o que as pessoas dizem tá pessoal? é o que me chamam me falam como que eu evolui tão rápido blá 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 bom gente é... claro que sim eu reconheço né? que tem sim uma grande evolução no meu trajeto né? na tatuagem eu reconheço porém eu posso dizer pra vocês que eu estou muito longe do meu objetivo por enquanto né? é... dois aninhos aí de tatuagem é... eu reconheço sim que eu evoluí bastante porém eu estou muito longe do meu objetivo tá? tanto na... em questão da... da tatuagem em questão também é... de outras coisas que envolvem a tatuagem então pessoal eu creio que tenha feito evoluir assim significativamente foi o fato de viver da tatuagem pessoal o meu dia a dia é... no começo era totalmente dedicado a tatuagem o meu dia a dia era tatuagem entendeu? eu estudava tatuagem eu assistia vídeos eu assistia lives e isso não parava gente até hoje eu dei uma amenizada de assistir lives né? porém eu assisto mais time lapse eu assisto vídeos assim editados né? mas eu assistia tudo que tinha de conteúdo de tatuagem eu estava lá assistindo entendeu? vai ter tal coisa assim de tatuagem eu estava lá vai ter tal 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 eu estava lá tipo eu estava lá eu estava em tudo que era tudo em questão de tatuagem obviamente não tudo não é porque enfim né? também não sou não sou não tenho superpoderes mas enfim o meu dia a dia era dedicado a tatuagem a minha evolução e eu queria muito chegar num num nível que eu pudesse valorizar o meu trabalho então essa ambição de querer saber tatuar de querer saber fazer conseguir é chegar nos meus objetivos que eu ainda não cheguei tá? fez com que eu me dedicasse o máximo e isso é até hoje entendeu? eu simplesmente toda tatuagem que eu vou fazer toda toda tá? mas eu já fiz essa daqui antes eu já sei como faço não eu vou lá e estudo novamente eu pesquiso se tem técnicas novas se eu vi todo tipo de de dicas enfim gente eu pesquiso de novo se for uma tatuagem simples básica eu estudo de qualquer jeito eu dou o máximo que eu posso oferecer em uma tatuagem então creio que esse seja o diferencial ah outra coisa pessoal é o que eu posso observar também na minha evolução foi o fato de já saber desenhar já vir do desenho né antes de tatuar eu já desenhava por muitos anos então o fato de ter vir com uma carga assim de de conhecimento de desenho fez uma grande evolução fez acelerar a evolução na tatuagem entendeu então tem pessoas que seguem um ritmo mais lento na evolução mas o caminho o resultado é o mesmo tá o caminho pode ser diferente pode ser mais lento porém o resultado é o mesmo se você se dedica se você tem foco e disciplina gente é eu eu tava com um um probleminha assim psicológico sobre a tatuagem que tava me pegando muito era que por exemplo no começo como eu disse pra vocês eu tava totalmente focada eu vivia da tatuagem dia após dia eu não saia desse assunto era isso o dia inteiro até que tá eu comecei a a tatuar via evolução tal tal e eu dei uma desacelerada entendeu tipo assim por exemplo pra vocês terem noção o fato de assistir uma série de televisão pesava na minha consciência eu pensava vixe agora que eu né tô tatuando melhor eu não eu não eu não tô me dedicando mais entendeu mas sim eu estava me dedicando só não tava no mesmo ritmo do começo entendeu que é super natural a gente no começo de tudo a gente tá nossa no maior pique que é que é isso que é aquilo dá uma ansiedade muito grande a gente quer aprender de um dia pro outro isso faz a gente se dedicar mais e quando a gente começa a chegar num nível assim começa a aprender a gente dá uma desacelerada isso é totalmente normal e comum do ser humano mas eu estava me sentindo mal por isso entendeu e eu não consegui tipo assim eu não conseguia dar um espaço pra mim pro meu pessoal né tipo o meu ser assim pessoal tipo ah eu quero assistir uma série mas eu não vou assistir senão eu vou me sentir mal depois entendeu isso eu fui trabalhando dentro de mim eu tenho que dar uma uma pausa né eu tenho que dar uma pausa pra depois continuar com mais gás ainda então é isso se você esteja passando por isso né ah eu estou me sentindo mal por tal coisa né não estou conseguindo me dedicar totalmente gente não se cobre tanto porque você está fazendo o melhor que você possa fazer se você está realmente fazendo você você tem que reconhecer isso entendeu se você acha que você pode fazer melhor vai lá e faça mas se você acha assim ah eu já estou fazendo o melhor de mim não estou fazendo tanto quanto antes né me dedicar tanto quanto antes mas eu estou fazendo o melhor que eu possa fazer então não se sinta não se cobre tanto né gente uma pausinha aqui pra eu falar pra vocês que eu tinha feito a textura da onça né no caso com a 3RL tá que essas manchinhas com a 3RL eu só fui fazendo assim uns rabisquinhos assim onde eu marquei e o restante eu fiz tudo como se fosse normal de um leão mesmo o diferencial foi isso de fazer as manchinhas porém agora eu estou utilizando a magno curvada pra fazer uma camada de cinza por cima de tudo vocês viram que ficou uma tinta cinza assim por cima porque eu estou fazendo essa camada de cinza em cima de tudo né menos nas partes que são brancas pra realmente dar aquela liga né pra dar aquela junção na tatuagem diferenciar o que é pele e o que é tatuagem eu usei a 25RM tá que é curvada essa agulha ela é da Hornet tá não que seja tipo relevante eu só estou falando a marca mesmo caso vocês tenham curiosidade de saber qual a marca que eu uso eu uso a Hornet e eu acho muito boa ah e a espessura é de 10 tá enfim enfim pessoal é aí com essa com essa crise mini crise psicológica que eu estava sobre muita pressão eu estava me cobrando muito eu decidi ter uns dias assim de férias até porque não sei se vocês viram lá no Instagram que eu dei um tempinho né da tatuagem eu fui viajar né lá tive um momento assim de de tranquilidade de relaxamento pra quando eu voltasse eu voltasse no maior pique e foi isso que aconteceu gente então é isso pessoal a gente tem que dar aquela pausa quando é necessário pra gente conseguir se reabastecer de energia se reabastecer de vontade de aprender de enfim pra gente conseguir se manter firme e forte tá não se sinta mal tá de tirar umas férias uma semaninha de relaxamento que isso que isso é super saudável tá pessoal e a gente tem que fazer então é isso assim ficou a tatuagem eu particularmente gostei muito do do geral assim da tatuagem eu dei aquela liga também com a tatuagem de cima que não fui eu que fiz mas eu dei essa junção e eu achei que ficou bem legal me fala aí o que vocês acharam e é isso pessoal não se esqueça de deixar o like de se inscrever se você for novo ativar o sininho me seguir lá no instagram ali no tatuagem e é isso até o próximo vídeo